E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula anterior eu adiantei para vocês já um assunto que é de extrema importância para a nossa vida de programadores. Eu falei um pouco sobre a modularização de código. Vocês viram que nós tínhamos, inicialmente, algumas funções pensadas de forma procedural e que, com o passar do tempo, elas iam complicando a nossa vida em termos de manutenção porque elas cresciam demais. Então, como eu tinha várias linhas de código com muitas responsabilidades para um único arquivo JS, eu acabei tomando a seguinte decisão. Eu vou separar essas responsabilidades em módulos e, de acordo com a necessidade, eu me aproveito desses módulos. Eu os importo para o meu projeto e passo a utilizá-los. Isso é uma tarefa muito importante daqui para frente. Os nossos códigos, com certeza, vão crescer e vão rumo ao mundo real. No mundo real, as aplicações não são exatamente como as que a gente acaba estudando em sala de aula. Porque o que a gente vê em sala de aula tem como objetivo óbvio o aprendizado de um conceito em específico. Mas quando nós vamos praticar isso no sistema, como o sistema que eu já mostrei para vocês, aquele que ajuda você a fazer o pedido das saladas, o Dallas Delivery, vocês precisam, obviamente, trabalhar com o código fonte maior, mais elaborado e um pouco mais complexo do que a gente vê durante as aulas. Então, o objetivo de hoje é colocar novos assuntos, como vocês estão vendo aqui, a importação e exportação de objetos literais, para que vocês consigam aumentar essa modularização da aplicação e facilitar o reuso de código. Isso é bastante bacana. E vocês também consigam dar manutenção de forma facilitada a aplicação de vocês, tá bom? Então, para começarmos, é importante nós entendermos de que forma nós abordamos a manipulação desses vetores na nossa aplicação. Então, como escopo, eu comecei a dar algumas ideias. Olha, eu tenho um vetor de ingredientes. Eles estão ali de forma estática, né? Mel, água, sal e mostarda. E nós queremos fazer algumas modificações que acontecem no mundo real, como eu já disse para vocês. Exemplo prático. Mel, água, sal e mostarda não estão aqui com a letra inicial capitalizada, ou seja, a primeira letra em maiúsculo. Muitas vezes nas aplicações, por questões estéticas, isso é, sim, um item importante. Ou o seguinte, eu quero colocar eles em ordem alfabética, para que quem está lendo esse conteúdo consiga se encontrar de alguma maneira. Mesma situação, eu tenho que pegar esse vetor, percorrer ele, item a item, e de alguma maneira ordená-lo. Eu implementei na aula anterior três ações. Duas são essas que eu mencionei e fiz uma extra como exercício, na qual eu deixava todas essas letras em caixa alta. Então, eu podia deixar todas em caixa alta, ou só a primeira letra maiúscula, ou eu poderia ordenar esses elementos dentro do vetor. Lembre-se que essa ordenação que nós estamos nos tratando aqui é de texto, não é valor numérico, tá, gente? Eu estou, de alguma forma, tentando organizar esse texto em ordem alfabética e mostrei para vocês também como isso pode ter uma implementação bem interessante, tá bom? Se você não viu isso, volta nas nossas aulas anteriores, principalmente na aula anterior, porque lá eu deixo isso tudo bem claro para que vocês consigam implementar as suas próprias aplicações usando recursos como esses. Mas, enfim, aqui eu tenho um vetor estático com valores estáticos e eu quero, de alguma maneira, manipular esses elementos. Eu criei, né, um modificador que é capaz de fazer isso. Então, no arquivo externo, eu fui lá, coloquei essas três funcionalidades e as exportei em um objeto. Quando a gente voltar no código-fonte, a gente pode retomar essa ideia de exportação, inclusive nessa aula de hoje a gente vai fazer um pouco disso, né, para que vocês entendam qual que é essa importância de separação de responsabilidades. Eu coloquei essa responsabilidade de capitalizar, de deixar o texto em caixa alta ou de ordenação em um módulo externo e importei, utilizei. E, com entrada para esses procedimentos, eu coloquei o meu vetor original. Então, vocês podem ver que nessas três situações eu passo o vetor ingredientes e, de alguma maneira, o modificador aplica os modificadores, né, o capitalizar, o caixa alta e o ordenar para cada um dos nossos vetores. No caso, é um vetor só, né, e eu posso ir aplicando isso em cadeia e modificando, né, de alguma forma e aplicando todas essas alterações para um mesmo vetor. Isso acontece bastante, né. Falei também um pouquinho sobre a questão de nós termos ou não os dados originais mantidos. Isso ainda não é o nosso foco por enquanto, mas, mais para frente, a gente já vai abordar um pouco dessa ideia, né, para que a gente não perda a estrutura original do que nós estamos modificando. Mas, em síntese, né, o que fizemos até aqui foi o seguinte. A criação de um módulo com funcionalidades, importamos funcionalidades e modificamos um vetor original, tá certo? Sem nos preocupar se ele será modificado definitivamente ou não, pelo menos por enquanto. A partir de agora, nós vamos rumar um pouquinho mais para o mundo real. Por que eu estou falando bastante sobre esse mundo real do desenvolvimento? Quando eu vou na base de dados e tento trazer uma coleção de ingredientes, ou seja, uma lista de todos os ingredientes que eu tenho disponíveis para montar uma salada, um lanche, alguma coisa, eu não recebo eles como vocês estão vendo, né, um vetor só com o nome desses ingredientes. Existem outras propriedades para os nossos ingredientes que podem ser essenciais. Eu vou dar um exemplo aqui. No caso de um ingrediente que precisa de um valor adicional, ou seja, um valor que vai ser cobrado quando esse ingrediente for um ingrediente extra em uma salada, ele está sendo adicionado em uma salada, algo que não vinha originalmente nessa salada, né, você precisa ter um valor para cobrar de quem está comprando, de quem está pedindo a salada. Então, nesse caso, eu preciso armazenar para cada ingrediente, além do nome dele, o valor que ele tem unitário, para que, então, eu consiga compor o valor final de uma salada. Aí nós temos um problema, né, porque eu tinha pensado na ordenação, na questão de deixar a primeira em caixa alta, né, a capitalização, ou de deixar todos em caixa alta, pensando lá num vetor, né, Então, percorro o vetor, pego o item e faço a modificação que eu quero. Só que agora eu tenho uma estrutura um pouco mais complexa. Eu não tenho mais apenas o nome das saladas ou o nome dos ingredientes. Eu não tenho só um texto, né, ou um conjunto de textos para modificar. Eu tenho uma estrutura como essa. Nessa estrutura eu tenho nome e eu tenho valor. E aqui eu já estou começando a entrar um pouco mais nesse universo de orientação objetos. Não é nada muito aprofundado por hora, mas essa representação que eu coloquei indica uma variável chamada ingrediente que recebe um objeto literal. Toda vez que vocês enxergarem essas chaves e dentro das chaves, né, uma propriedade, dois pontos, um valor, vírgula, propriedade, dois pontos, valor, vírgula, e por aí vai, vocês têm um objeto literal. Esse objeto literal, ele tem uma estrutura bem visual mesmo. Você define quais são as propriedades que seu objeto tem e ao lado dos dois pontos já coloca um valor para essa propriedade. E por vírgula você vai separando todas as propriedades e valores que vocês têm. Então, nesse caso aqui, nós vamos deixar de ter aquele vetor no qual eu só tenho textos com os nomes dos ingredientes e provavelmente eu vou ter um vetor que tem estruturas como esses elementos que eu estou mostrando agora, ou seja, as nossas variáveis que têm alguma representação de objetos literais. Então, eu vou ter vários objetos como esse que eu abro e fecho as chaves e ali dentro coloco quais são as propriedades. Agora, considerando isso, esse mesmo conceito de objeto literal, eu consigo aplicar essa ideia para qualquer objeto que eu queira criar. Então, se eu vou criar uma salada, eu posso me utilizar da mesma ideia, do mesmo comportamento que nós estamos vendo. Então, eu tenho uma salada e essa salada tem propriedades. Quais são as propriedades? Então, a salada tem nome, ela tem uma lista de ingredientes e ela tem tamanhos. Tamanho P, M, G e cada um desses tamanhos tem um valor. Beleza, você vai ter que montar uma estrutura dessas com objetos literais. Você vai abrir chaves, vai estipular essas propriedades e dar valores para cada uma dessas propriedades. Esses valores podem ser diversos, podem ser um texto, pode ser um valor numérico. Você pode colocar como valor para uma propriedade uma função. Isso mesmo, você pode usar uma função como valor de propriedade. Então, vocês têm algumas possibilidades para colocar como valor. A gente vai usar muito vetores ou novos objetos literais dentro de uma própria propriedade. Ou seja, como valor para uma propriedade. Não se preocupe com isso agora porque nós vamos ver vários exemplos e vocês vão aplicar isso no código de vocês. E com o tempo, essa estrutura de objetos literais vai ficando um pouco mais simplificada. Enfim, como eu dei o exemplo de salada, eu tenho aqui o exemplo já desenhado para que a gente consiga enxergar qual é a relação das propriedades para o objeto que nós estamos criando. Então, se eu quero criar um objeto para uma salada, ou seja, uma variável, algo do tipo que vai representar uma salada, eu tenho essa estrutura. A salada tem o nome e ela tem uma lista de ingredientes, por exemplo. Por que eu marquei ali ingredientes? Porque dentro dessa coleção chamada ingredientes, eu tenho dois ingredientes nesse exemplo aqui. Eu posso ter mais de dois, obviamente eu posso ter só um. Então, varia da salada que você está criando. Então, de alguma forma, a gente consegue diagramar qual é o esqueleto de todas as saladas. É como se eu tivesse uma forma para criar saladas. A gente não está chegando a um nível ainda de se criar essa forma, mas eu estou mostrando um diagrama de como pode ser essa forma. Então, a forma para a criação de uma salada é essa. Uma salada tem nome e ela tem ingredientes. Agora, como são os nossos ingredientes? É uma coleção. Coleções, no caso, serão vetores que têm um ou mais ingredientes colocados. E cada um desses ingredientes também tem a sua forma. E você pode ir trabalhando dessa forma sucessivamente, dentro de cada objeto, criando novas coleções de objetos ou um novo objeto. Se eu faço um código para isso, eu passo pelo mesmo procedimento dos elementos, dos objetos anteriores. Crio uma variável chamada salada, para esse exemplo, abro e fecho chaves. Dentro dessas chaves, eu coloco propriedades e valores. Coloquei aqui como propriedades, nome e ingredientes. No valor de nome, eu coloquei Dallas1, a nossa primeira salada. E para ingredientes, o valor é o seguinte, é um vetor. Por que é um vetor? Já adiantei para vocês que eu tenho uma coleção de ingredientes. As coleções aqui para nós, por enquanto, serão representadas pelos vetores. Não é a única forma de se trabalhar com coleções, mas é a primeira maneira que eu vou mostrar para vocês. Dentro desse vetor, eu coloquei dois objetos. E os separei por vírgula, como eu já tinha adiantado para vocês, que isso também é possível de se fazer. Afinal, eu estou dentro de um vetor e todos os elementos que estão dentro de um vetor são separados por vírgulas. Por isso que eu tenho o objeto ali que representa o alface, o valor do alface, quando ele for um elemento adicional em uma salada, vírgula, abro novas chaves, nome do tomate, valor do tomate. Se eu tivesse um novo ingrediente, nesse caso, a ser adicionado, eu colocaria uma vírgula após o último objeto do vetor ingredientes e colocaria mais um novo objeto literal que representa esse novo ingrediente. Seguiríamos a mesma estrutura que foi definida. O raciocínio é o mesmo. Eu só tenho que, obviamente, me atentar a essa nova sintaxe, a nova forma de se escrever o código-fonte. Então, lembrando, os nossos objetos literais são abertos e fechados por meio de chaves. Dentro dessas chaves, eu coloco as propriedades dos objetos, né? E à esquerda, com o nome dessa propriedade, logo à seguida dos dois pontos, eu coloco o valor para essas propriedades. Essas propriedades podem ter inúmeros valores. Falei sobre algumas possibilidades, né? Eu posso pôr um valor numérico, um valor textual, né? Uma string. Posso colocar um vetor como o ingredientes tem aqui, né? A propriedade ingredientes tem como valor um vetor. Isso me indica que eu tenho uma coleção de ingredientes ali, internamente. Depois, eu posso percorrer essa estrutura, essa coleção, e fazer as mesmas modificações que nós fizemos lá naquele vetor do início. Só que no vetor do início, eu só tinha strings, textos que representam essas coleções. Agora, as coleções de ingredientes mudaram. E assim como outras coleções também vão mudar. Elas são mais complexas. São representadas por objetos literais. Da forma que eu implementei na nossa aula anterior, eu ainda não consigo resolver esse problema que foi gerado agora. Não sei se a gente pode chamar de problema, porque isso é algo que acontece no mundo real. As coleções são coleções de objetos, de outros vetores, né? São estruturas um pouco mais complexas do que a gente vinha trabalhando. Um próximo passo, né, para a nossa próxima aula, é fazer a correção, a refatoração daquele código, para que essa situação agora seja atendida. Se eu pegar essa salada e acessar a propriedades ingredientes, eu consigo pegar esse vetor, percorrê-lo, e fazer a alteração da caixa da primeira letra para capitalizar, fazer a ordenação usando a propriedade nome de cada um desses objetos. Então, isso fica para a próxima aula nossa, tá bom? Isso já é um pouquinho mais complexo. Na aula de hoje, eu quero mostrar para vocês, a partir de agora, como que isso tudo se transforma em código dentro da aplicação que a gente já vinha implementando, tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos codificar essa solução para que vocês consigam também reproduzi-la no projeto de vocês. Vamos lá! Estamos de volta agora, dentro do VS Code, com o nosso navegador à direita já aberto, e pronto para que possamos continuar a implementação do que foi feito na nossa aula anterior. Eu só vou recapitular um pouquinho aqui do que foi feito, tá bom? Eu fiz a importação do nosso modificador, o modificador está em um arquivo externo chamado modificador.js. Nesse modificador, eu exportei algumas funcionalidades por meio de um objeto default. Então, aqui eu já vinha trabalhando com vocês um pouco dessa ideia de objeto literal. Aqui eu também tenho um objeto literal, ó. Abri chaves, fechei chaves, e eu tenho propriedades e valores. Essas propriedades são acessadas lá no app.js. E como resultado, eu tenho esses valores que ficam à direita das propriedades. Cada um desses valores representa aqui no nosso contexto as funções de modificação daquele vetor original. Por ora, essas funções não vão funcionar. Já expliquei para vocês o porquê. Nós trabalhávamos com o vetor que tinha todos os textos que seriam modificados, no caso, os ingredientes prontinhos para a gente trabalhar. Agora, o objetivo não é fazer essas modificações em um vetor como aquele. O vetor passa a ter objetos ou coleções de objetos e, portanto, essa lógica toda vai mudar. Tá certo? Bom, vamos voltar ao app.js. Lembrando que o app.js foi importado como módulo dentro do index.html. Então, notem que esse script app.js é um módulo que é importado e executado, no caso, ele é interpretado pelo seu navegador web. Agora sim, voltando ao app.js, nós temos aqui o que foi implementado de forma modularizada. Quando nós tínhamos isso tudo em um arquivo único, era aquela bagunceira danada. Agora já ficou mais organizado e eu posso reaproveitar isso em outros projetos. Quais modificações eu vou fazer nessa aula de hoje? Eu vou tirar esse console.log, que era só uma forma de mostrar esses resultados em tela. Esses elementos que estão aqui, eu vou comentá-los com ctrl barra. Quando você seleciona vários elementos e dá o ctrl barra, o seu VS Code vai fazer esses comentários para vocês. Então, ele põe esse barra a barra em cada uma das linhas. Vou deixar essas linhas aqui para caso a gente precise lembrar de alguma maneira sobre o que foi feito anteriormente. E eu quero agora implementar a seguinte feature. Eu quero importar ingredientes e saladas prontinhas vindas de arquivos externos. No mundo real, eu não vou ter necessariamente esses arquivos externos. Eu vou buscar as saladas e seus ingredientes, ou só a lista de ingredientes para montar as saladas de uma base de dados, de um banco de dados. Isso, quando vem lá desse banco de dados, já vem num formato muito parecido dos objetos literais que nós vamos trabalhar. O formato que geralmente vem para nós em uma requisição web é o formato JSON, JavaScript Object Notation. Ainda não vamos usar essa anotação, é assunto para outras aulas, mas esse conteúdo que eu mostro hoje é essencial para vocês entenderem essa importação e interpretação de objetos JSON. Tá bom? Então vamos lá. Aqui, como eu importei o modificador, eu quero importar as saladas. Então eu vou fazer alguma coisa do tipo. Eu quero as saladas que estão no arquivo saladas.js. Esse arquivo não existe. Só estou exemplificando o que a gente quer fazer a partir de agora. Ou eu vou importar os ingredientes que estão no arquivo. Ingrediente, ingredientes. Então eu posso fazer isso de forma bem customizável. Aqui os dados vão ser estáticos. Não vem de um servidor, e sim de um arquivo local. Como eu não tenho ainda esse arquivo, não vou salvar aqui o app.js. Eu vou dar um CTRL N e vou criar esse ingredientes.js. Antes de criá-lo, eu vou dar um CTRL S para salvar. Na mesma pasta do projeto, eu vou criar o arquivo ingredientes.js. E dou um salvar. A partir de agora, eu tenho esse arquivo criado. Tá certo? Dentro desse arquivo, eu vou fazer algo muito parecido com o que foi feito lá no nosso modificador.js. Lembrem-se que eu criei essas funções e depois exportei como default um objeto. Agora, no caso dos ingredientes, eu quero exportar um vetor e não um objeto com ingredientes. Para isso, eu crio esse vetor. Deixa eu só puxar a tela aqui para ficar mais fácil de vocês enxergar. E vamos lá. Então, a variável ingredientes vai receber um vetor. Lembrando que cada ingrediente será representado por um objeto literal. Ou seja, eu abro as chaves aqui e com propriedades e valores. Como eu estou tratando de ingredientes, eu vou usar o mesmo padrão que eu mostrei na diagramação da aula. Então, eu tenho um nome do ingrediente. Então, eu vou colocar aqui alface e eu tenho um valor adicional quando esse item for colocado como item adicional em uma salada ou em um prato. Vou colocar o valor aqui R$2,50. Nem sei se é esse valor mesmo, só vou chutar algum valor numérico. E para esses ingredientes, eu vou adicionando aqui para essa coleção de ingredientes, eu vou colocando novos ingredientes. Então, padrão é o mesmo. Abre e fecha as chaves. Propriedade, nome. Vou colocar aqui tomate, vírgula e um valor. Acho que tomate está mais caro. E vou adicionando novos ingredientes. Vou colocar aqui apenas mais um ingrediente. Vamos colocar aqui batata palha. Coloca aqui com R$1 adicional, R$2 adicional. Tá bom. Enfim, tenho novos ingredientes, quero colocá-los aqui para importação posterior. Beleza. Separo por vírgula, estou dentro de um vetor e vou colocando novos ingredientes. Então, eu tenho aqui um vetor chamado ingredientes, que é a nossa coleção de ingredientes que tem três posições. Em cada uma dessas posições, eu tenho um objeto literal. Cada um desses objetos literais tem propriedades e valores. Tenho as duas propriedades para todos os ingredientes. Uma coisa que muitos se perguntam é a seguinte. Da forma que está aqui, eu posso pegar o tomate e colocar um outro atributo aqui, sei lá, nome alternativo tomate cereja. Ou sei lá, algum outro nome para que seja alternativo a esse tomate. Eu não sei. Chutei uma propriedade extra aqui. Eu posso ter situações na quais alguns desses objetos têm propriedades que os demais não têm. Esse é um probleminha que a gente tem em situações como essa, porque eu tenho objetos que não têm essa propriedade. Então, eu tenho que tomar um cuidado quando eu for percorrer e usar esses objetos e verificar quem tem as propriedades que eu preciso para que quando eu precisar dessas propriedades, esses valores estejam preenchidos. Exemplo, se eu pego essa posição 0 e tento acessar o nome alternativo do alface, eu não vou encontrar e um erro pode ser gerado nessa situação. Tá bom? Então, eu vou deixar dessa forma que eu havia feito anteriormente, mas saibam que é possível, sim, esses objetos literais terem propriedades diferentes. Aqui eu só estou querendo padronizar. Tá bom? Estou padronizando, eles vêm todos iguais, têm todas as mesmas propriedades e a partir daí a gente consegue utilizar esses valores tranquilamente e percorrer esses objetos, usar cada uma das propriedades e seus valores. Então, salvei esse arquivo e agora eu vou exportar esse vetor para poder utilizá-lo posteriormente. Então, dou um export default e coloco aqui o nome do vetor que eu estou exportando. lá em modificador.js eu exportei um objeto. Então, tá aqui, ó. Export default e coloquei chaves aqui porque eu exportei um objeto com essas três propriedades e esses valores. Em ingredientes eu pensei um pouquinho diferente, eu estou exportando os ingredientes, ou seja, a coleção, o vetor de ingredientes. Então, você pode exportar na verdade o que você precisar, pode exportar uma função diretamente, né? No caso aqui eu estou exportando a nossa coleção. Agora que eu já tenho a exportação default dessa coleção eu posso voltar no app.js e importá-la do arquivo original. Algo que eu já tinha escrito antes para explicar o que a gente faria nesse arquivo. O que preciso agora na verdade é salvar isso daqui. Notem que no navegador nada apareceu como resultado até porque eu só estou fazendo uma importação. Para ver se deu tudo certo do que a gente planejou e viu nessa aula eu vou mandar o seguinte comando console.log ingredientes e vou mandar mostrar também o tipo dessa estrutura. Ele vai me mostrar se isso é um vetor no caso um objeto se isso daqui é um texto se é um valor numérico vocês vão ver qual vai ser o resultado. Deixa eu salvar e ali está o nosso resultado. Aqui nós temos a nossa estrutura de importação vem um vetor aqui para nós o que nos indica que é um vetor essa chave que aparece internamente na posição 0 eu tenho esse objeto posição 1 esse objeto posição 2 esse objeto e o resultado é que nós temos aqui um tipo object para o elemento que veio para o vetor que veio em javascript o array o vetor é do tipo object então isso causa uma confusão danada na cabeça de quem está começando a aprender o que você espera ler aqui a array que é o tipo que vem na nossa cabeça quando a gente está pensando numa coleção pensando em um vetor mas o que aparece para nós é object porque a representação maior de um array dentro de javascript é um object tá bom? existem outros comandos para a gente descobrir se uma variável é ou não um array vou finalizar com ela aqui para vocês para vocês aprenderem esse novo comando console.log aí eu coloco aqui array.isarray e coloco qual é a estrutura que eu estou testando para saber se ela é ou não um array vou colocar aqui o nosso vetor nós já sabemos que é um vetor vamos ver se ele é visto dessa forma mesmo pelo sistema então está lá console.log array.isarray ingredients vou salvar isso daqui e ó veio um true indicando que esse ingredientes esse objeto é um array e dessa forma a gente consegue descobrir se um elemento é ou não um vetor existem outras maneiras da gente abordar esse assunto eu creio que essa é uma das mais simplificadas então eu fiz aqui para vocês a criação da variável que é um vetor e nessa variável de ingredientes na coleção de ingredientes eu coloquei vários objetos literais e depois eu importei isso porque eu consegui exportar isso como default lá no ingredientes.js e no app.js eu fiz a importação eu posso fazer isso agora para saladas e para qualquer outro elemento que eu queira tratar qualquer outra entidade então para pratos mesma coisa inclusive esse vai ser um exercício para vocês e depois eu vou deixar a descrição para que vocês consigam implementar vocês implementando eu mostro a resolução também tá bom a ideia é que vocês consigam implementar o seguinte algo muito similar eu quero pegar quais são os pratos ou sei lá saladas que o meu sistema pode ter vocês vão montar uma estrutura com saladas fictícias que vocês mesmos vão criar vão dar uma de chefes aí né e vão colocar ingredientes e vão pensar da mesma forma que nós pensamos nessa aula antes de finalizar outro assunto não menos importante é o acesso a esses dados que estão vindo na nossa coleção se eu quero acessar usando um console aqui também para vocês verem qual é o primeiro ingrediente dessa coleção de ingredientes isso é um vetor gente então eu faço o seguinte ingredientes na posição zero olha lá o resultado o que está na posição zero um objeto literal com a propriedade nome e a propriedade valor se eu quero acessar só o nome dessa salada eu faço o seguinte ingredientes ponto nome então eu uso o ponto para acessar uma propriedade de um elemento de um objeto nesse caso salvando aqui eu tenho o resultado alface se eu quisesse o valor mesma coisa está aqui o valor salvei e estou mostrando para vocês mais para frente a gente vai aprender a percorrer essa coleção mostrar os valores que estão ali internamente nós vamos aprender a trabalhar com o mapeamento com o filtro desses vetores são novas funções que o javascript nos traz e que vão ajudar bastante a gente daqui para frente o que eu queria mostrar para vocês é essa ideia de objetos literais e de que forma nós vamos poder utilizá-los lembrando que a gente sempre precisa pensar nesse reaproveitamento de código na modularização para facilitar a manutenção do nosso código está tudo se juntando e começando a fazer um pouco mais de sentido então nas próximas aulas eu mostro a resolução dessa questão de buscar novas saladas de montar um vetor ali com as saladas da aplicação e a gente também já começa a refatorar o nosso modificador que ficou pendente nós temos que organizar esse código para que agora ele consiga ordenar capitalizar deixar tudo em caixa alta para esse formato de objetos literais tá bom fechou por hoje eu sei que é bastante coisa mas com o tempo a gente vai digerindo aprendendo e praticando então recomendo que vocês pratiquem tá certo então é isso até a nossa próxima aula a gente se vê por aí um abração tchau 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 tchau